Boa tarde galera, mais um vídeo para o canal, no meio de um bosque de eucalipso Olha o som das quatro veículos que eu conhecia, mais um espetáculo da natureza Maravilha, maravilha E aí, somra, maravilhosa Aqui está Aqui está Arres, o alí Atax Vamos lá. O tamanho desses gigantes Espetáculo 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 Loja En van Vamos ver Emos Espetáculo Aval é a na trínsa. É um pouco mais difícil. Aval é a trínsa. Fiquei aparecendo na filmagem, amigão É, amigão, fiquei aparecendo na filmagem Madrinha, coitado, vai se recuperar, né, amigão Vai se recuperar, vai se recuperar É, amigão, tranquilo, de boa Tchau, amigo